Já nem sei mais, como tu estás Tudo se foi, só hora e só hora e só hora e vou Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu for, galera e a lê-lê-lê-lê-lê-bô Estou com receio que me falem que tens outro Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo, não é espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi